DJ, 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 DJ De�로 Pressão e Gordo Vamos estremecer Agora Vai começar Cheguinho O ponte show e assim ó É a quarta da referência Vai começar, vai começar Vai começar o bagulho doido assim ó Vingo, 4, 3, 2, 1 Lá vai fogo, Boninho! Começando o Punt agora! A referência chegou! E aí, Punt, como é que é, Boninho? Bora, bota a pressão que o bagulho doido tá no ar! Pega fogo, pega fogo assim! Toma quequinha que é gorda, gorda, gorda! Ele, ele é novinho e já tem, né? Ele é novinho e doido, e doido, e doido! Você que tem, você vai me dar! Bagulho doido, bagulho doido! Você que tem, você vai me dar! Tu tem 15 anos e já tem, já tem! Tu tem 15 anos e já tem, você que tem, você que tem! A minha discurso já tá no ar, ele faltou pra cima! Vai, fogo! Vai, fogo! Você é macaco, pai, dá discórdia! É de um rio, pô! Bora, macaco, bora, macaco! Tu gosta, não gosta! Tu gosta, não gosta! Oi, acabou a água, toma banho de leite! Oi, acabou a água, toma banho de leite! Leite quiete, toma banho de leite! Leite quiete, toma banho de leite! Olha o barulho da cama! Pega fogo, pega fogo assim, ó! Pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Bora pra cima, Boninho! Quem é que tá na área? E aí, o rock tá meu bial! Dini gordo, tô na área! E aí, o rock tá meu bial! Pra os caras doidos, joga a mão e dá de sal! Sal, sal, sal e dá de sal! Sal, sal, sal e dá de sal! Bora, Boninho, que o vapo, o vapo tá na pressão, assim, ó! E toma, vapo, o vapo, o vapo de pressão! Toma, toma, vapo, o vapo, o vapo de pressão! Vai, Boninho, detonando que a galera dá valor! Olha o paturi passando o bônus! Bora, bora, bora! Bota, pãe doida! Bota, pãe doida! Bota, pãe doida! Bota, pãe doida! É ponte, Boninho! Já vai, fogo! Ninguém segura o macaco agora! Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá! Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando! Olha o Dieguinho, olha o Dieguinho, o GDK fazendo, caqueado, caqueado! Ai, ai, ai! Ai, moleca doida! Ai, moleca doida! Ai, moleca doida! Só um brusão! Só um brusão! Só um brusão! Caralho, a brusão! Não existe! Ela fala que quer que eu sou luminoso! Ela quer a zona sua sociável! E prepara que sexta-feira vai ser na parte interna do ponte! Alô, meu amigo BR! Aniversário da Estezinha hoje! E a festa vai rolar! Parabéns pra você, Estezinha! E aí? E aí, sapinha dos humildes! O bagulho tá longe, o do ponte! E o cumpadre Paulinho, o rei do pixie, tá na área! E aí, meu parceiro, o Eulio do ponte! Bora, gato mestre! Bora, José da casa das massagens! Vamos fora! DJ Henrique de P.O.S. pegou a manta! Meteu a puta na garupa! E vai, vai, vai! Do caqueado, do caqueado! Dança, dança, dança! Vai dançando agora! Bora, gato mestre! Bora, eu ler! Tá na hora do caqueado! Dança, 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 dança na batida! Dança na batida! Dança na batida! Lá vem mais uma! Lá vem mais uma! Do Zestino que a galera dá valor! Dança na batida! Dança na batida! Vem comigo, Tinho! Tinho, P.O.S. E o Eulio do Zé Dança! E a minha amiga babadeira! A esposa do Bruninho e da família P.O.S. Dança na batida! Não para, Tinho, P.O.S. Fora! Ele é o rei do caqueado! Ele é o rei do caqueado! Ele é o rei do caqueado! E o amigo dentinho do Sprite do Jardelândia! O Japão desde o Barreiro, você adriga! A preta já aqui no aniversário do... tudo nosso, amigo! É o que light! Toma no palcatão! Toma no palcatão! Toma no palcatão! As paniquetes do pará estão na área! É a dança do viadinho Vai tremendo, treme tudo Vai tremendo, treme tudo O pungi tá lotado Dini e gordo estão na área Referência e impressão Vai tremendo, treme tudo Vai tremendo, treme tudo Eu quero ver as mulheres cantando 3, 2, 1 Vai virar Tchau, 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 tchau É do sentido que a galera gosta, maninho Gordo e tiro o bração Arregaçando tudo É a quarta do bus Tá lotado de ponta a ponta Bora, Marcelo do uísque Bora, meu genetinho Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que me dá E eu já quero ouvir vocês aqui Bora, sapinho Eu vou abaixar o som Eu quero ouvir Eu quero ouvir E aí, Cebola, cheguei Vai, bonitador Ele tá no ar Eu quero ouvir Só a mulher que nunca traiu E a mulher que separou Recite mesmo E separei, porra Tô solteiro agora DJ do baile Eu vou ser Eu tá na você Eu tá na você Eu tá na tua piranha O Fabinho Ferrari Dá mau valor Aniversário de casamento De um ano do Do Tico Do ira do ano E o bagulho tá doido Sabonete do uísque É muito caqueado, ó Ai, ai, ai Olha o caqueado O caqueado, vai Com a cara de brava Que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E às vezes ela assuta Me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Daquele jeito Explode o batulho Você me perdeu Amigo da Vincadeirante O Maico Da toca do sushi Meu amigo Dudu Moraes E o Motorajota Também tá na E só avisando pra galera Que hoje, quinta-feira Já tem Caribe E sexta-feira Na parte interna do Punte A sexta toca top Vai ser bagulho doido Meu amigo Netinho GDK Ele é a Mirlane O Dieguinho GDK Bora, Diego GDK Júnior Piloto Os quatro caras Tão na área São os quatro caras Que a bandida se amarra São os quatro caras Que a bandida se amarra É o Euler do Ponte O gerente Marcelo Gato Mestre E o José da Carra Das Massagens E o Gordo e o Dieguinho E o Gordo e o Dieguinho E o Gordo e o Dieguinho Já sabe quem é, né? MC aqui na voz David Supre na produção Ai, ai Solinho, solinho Solinho, solinho Solinho Olha o caqueado Caqueado Desguiado Caqueado Desguiado Bora, Manini Que o bagulho tá doido E aí? Prepara que sábado Sábado a festa Que é o comentário da galera Vou mandar o recado Pra galera Sábado tem Martã Sábado a cerveja Vai ser um real A noite toda E o Martã Vai ser palco Do espetáculo E o detalhe Tá rolando uma promoção Lá no Instagram do Neto Você marca lá o arroba E o arroba Que foi o mais votado Vai ganhar mil conto Pra passar as férias O Neto MT inovando E trazendo muita promoção Sábado tem Martã E gelada Um real A noite toda Pra galera Vai ser bagulho Doido, Manini Vai fogo O maluco no pedaço Just sit right there I'll tell you How I became The prince of a town Called Bel Air Eu vou chamar as meninas Breno mecânico Fim de morrer Olha o tico da pedreira Olha o paturinho Bora macaco Pra cima papai Segunda feira Segunda feira Aniversário de um ano Da segunda da discórdia Cebola shake Já falou Segunda feira Eu vou invadir O que legal papai Como nos velhos tempos Vai ser lá No que legal Segunda Primeiro a gente vai Pro roteiro E lá do roteiro A gente vai direto Pra Santa Bárbara do Pará O bagulho vai ser Mil graus Macaco E domingo Domingo Teareia do roteiro E na volta Eu vou direto Pro caribe show Ai Ai Bora Bora detonando Detonando De domingo É o segundo domingo Das férias E a gente vai invadir O areão do terro domingo O areão vai pegar fogo Domingo Boninho E detalhe Até sete da noite Ninguém paga ingresso Domingo no areão Isso é verdade Marcelo Ninguém vai pagar ingresso Domingo Até sete da noite Acho que eu vou cedo Lá pro areão Cedo Vou cedo Ai Desse jeito Você me deixa louca Botando a piroca toda Na minha boca Eu sei que você gosta Eu chupo ela toda Só eu não tenho outra Assim sou eu tão louca Ela quer dar pra banteando 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 De trinta e oito Carregado Torrando um baseado Trafica da boca Que faz o sexo bolado De trinta e oito Esquece, pai Já falou o Willi Trafica da boca Que faz o sexo bolado Logo da do Mercedes Cebola chegue também Da área O nosso amigo Pacha O empresário Da Norte Açaí Da Norte Açaí Da Norte Açaí Mano, falou em açaí Já é meu amigo Estou te falando Essa é minha praia Bora Bora Tô gravando Tô gravando Tô gravando Atende, mestre Advogado Mochila tá na área Bora, Chico, depende de você, Adoni Um abraço pra vocês aqui do Dino Impressão Dino E aí, Mochila Bora ver Amigo, Cametá também do Acendo, Gola E aí, Cametá Bora, Jozô Bagulho doido, bagulho doido, ó Vai dançando, vai dançando, vai dançando É, Mochila Lucas Maluquini tá na área O bagulho vai doidando a todo momento, Boninho DJ tem toda a área Estremecendo o búdia O gato mestre falou Que som desguiado é esse, ó Esse vai rolar no som do carro dele, falou Bora, gato mestre, agora, moleque Eu vou passar o sonho, eu quero ouvir Mas você é quem te faz, é quem te paga Quem bebe, eu me morri da sua cara E agora Você chorar me pediu perdão Humano Humano Hoje é quarta, papai Hoje é sexta, papai Toma tua pizza Toma tua pizza Sexta-feira tem mais uma pizza O Gerente Marcelo falou A parte interna do Ponte, sexta-feira Tá todo mundo convidado Esse é o DJ Paulinho Hoje eu quero caqueado Vai moleque doido Tão grabo, porra Acha como é que é Acha como é que faz Acha como é que faz Toma, 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 toma Aniversário da Lohana E a festa Tá só uma festa aqui na frente Alberto Martins já chegou Pega, pega, pega Bora Pitbull Pega essa cachorra Ai, abora Pega, pega Pega, pega Pega essa cachorra Joga o anzol Joga o anzol Meu amigo Bio O DJ burra também tá na área Alberto Martins falou sal Sal, sal Eu já comi o galo Bora, bora Vai começar a sequência da sarra Sarra, 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 sarra Bora, bora Sarra, sarra, sarra Vai sarrando e a galera vai dançando Bora que o bagulho doido Doido Joga, joga Joga pra cima Vai, vai E aí, moninho Prepara que sábado tem martã Vai ser assim o bagulho doido por lá, moninho DJI X e porra E agora, quero ver Assim Atalai é o cara Eu vou curtir a referência Curtir a referência Curtir a referência Eu vou curtir Eu vou curtir Eu vou curtir a referência Atalai é o cara E a busca aí, meu de caro Lindo também tá na área Bora Bora, meu de um abraço Pra você Tanto 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 Toma, amor Não para de dançar Não para Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quiet Toma banho de leite Olha o barulho da cama REC, 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 REC REC, 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 REC REC, REC, REC A chuva cai lá fora Nós dois aqui dentro Segue sul selvagem Coisa de imamento É muito cackeado, meu irmão Bora, Diaguinho Bora, Diaguinho Ó, ó Ó como é que é Ó como é que faz Ninguém segura o Diaguinho agora Olha o sapinho Olha o sapinho É muito cacete doido Arrugio doido Teu a puta na garupa Eu tava bem contigo Eu tava bem contigo Agora Você quis ir embora Agora embora Minha moral Você quis ir embora Agora embora Minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Era Se tu fosse mil grau não era ex, era sal Se tu fosse mil grau não era ex, era tu Se tu fosse mil grau não era ex, era sal Se tu fosse mil grau não era ex, era sal Sal, 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 sal e dali E o Bebigo Araldinho já falou Ele já tá na área E a minha amiga Carlinha Já chegou e falou, tô na área também A mulher que comanda o maluco E o Jamaica Design também tá na área E aí Jamaica Um abraço do gerente Marcelo pra você também aqui Bora Boninho Bota pra tremer, bota pra tremer E vai tremendo, tremer tudo Vai tremendo, tremer tudo Bora Boninho que o bagulho tá doidão, tá doidão Vai virar Três, dois, um Já, 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 já Assim ó Assim ó E aí José Amigo José Chaves também já na área E aí José Gumbi Que é garoto Meu amigo O Davizinho de curtição já chegou e falou Já tô na área Vamos curtir Escuta meu amor Em perda de uma vez Olha a Tayla Que decidiu Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te quis sofrer Meu amigo Renan O homem que comanda os grandes eventos de Ardelândia Já não te deixa ver Que rocha Eu preciso de você Renan Miranda Ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar Me diga quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Quando Canta 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 O macaco gosta Doutor Cris É o casal da discórdia na hora De segunda-feira tá chegando o aniversário da discórdia Prepara o que legal, meu cara Coração quebrado por inteiro Amar assim Jamais dizer a ver Já não quer mais A grande surpresa Viver assim Já se morrer de amor Digno Segura! Sequel Point Show A casa referência Impressão no estado do Pará Vamos lá! Agora! Não entendi o que fez você partir O amor que havia em você Eu pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Todas as lágrimas eu amei Ai, eu sofro demais por amar você Bora ver, bora ver! Bora ver, bora ver! Bora, Tietinho! Jinguinho, Diego O japonês do Barreiro, hein? A Drica Raíssa Preta No aniversário do Hellkline Agora, agora! Sabe por que eu voltei Não sei como Viver na solidão sem você Me aceite de novo E aí, ZDG? O meu amor Vou te dar Glacinho, amiga ZDG! Vai ser pra sempre Até a lua Eu vou buscar Para o meu parceiro Igualmente Jorada R.A. Boutique Ele é só a primeira dama Vem aqui Bora, Ingo! É agora, ZDK! 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 Eu sou o ZDK! Eu sou o ZDK! Tá bonito! ZDK! Só pra mulher Que tá dividida, vai! Tá sofrendo, moleque? Tá vizinho em curtição, chegou agora Porque para o lado, falou Agora o Aroldinho arrumou uma mulher que vai acabar a sofrência dele Pensa num cara pra sofrer esse cara É, Carlinha, tu vai mudar a história desse dia engraçado O Aroldinho O Rodrigo da R.P. Lanche já chegou Bora, Rodrigo Para quem pediu, tá aí, ó O sucesso no ar Já Esse som é doido, mano Vai Tem que tirar o chapéu, né gente, Marcelo É o ponte lotado Vai tocar tu agora Alberto Marchista Agora Alberto Quando o sucesso é bom, tem que tocar de novo Agora a Bucila Alô, Daracis Alô, Garçom Daracis Dá um cheio aqui, até no comando, rapidinho Os cara tô afim de doidar hoje, Dário O nosso amigo Batalha Jota também, Bora Jota O nosso amigo Batalha Jota também, Bora Jota O nosso piloto da União do Tapanã, Bora Júnior Só me diga o meu celular Um abraço do Jinho Aqui Aqui Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, pega Tem que esconder de onde você tá Não importa se você morar de perto nem longe Atendendo mais um pedido Ele disse Toca aquela do Lava Naves pra mim E se puder cantar eu agradeço Vou cantar Vou cantar essa aqui Sucesso E eu faço ao vivo Primeira vez que o amor se entrega Minha vida vai bem E você me entende Que sonho bom Te amo, te amo, te amarei a vida inteira Como um louco amor E o meu coração é tão forte assim Me sinto apaixonado Fala, Gordinho Todo carrinho que sinto É o vivo, é o vivo Já não sei o que o coração tá a dizer O coração inocente O coração que tanto te amou Sabe que no mais profundo de mim Em alma sinto o teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro os beijos que vivi É amor em tu sou Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido o perdido Com um coração patrindo E essa música aqui O gerente Marcelo manda pra sua esposa Jaqueline E dizer que nesse momento Ele tá junto com você Esse momento Tá sendo muito difícil pra você Mas ele diz que ele tá do teu lado Na alegria e na tristeza E ele te ama Ele manda recado pra ti, Jaqueline Ó, força nesse momento É rock Rafagou o vitinho mil grau E o passarinho da 160 De rocha Fábio Sueli da ótica Alissa O Denis e a dona Jô Da conveniência Altas horas do bengol E hoje, e hoje E meu parceiro Davi Caneirense Também tá aqui na frente Só na mana E aí Davi Caneirense Vai endoidado Não pude agora Vai Ok, é da C Vem agora, vamos ver Vai O nosso amigo Luino O Nelson Jorge Beto Também tá na área Eu sou Na equipe Essa galera Que enlouquece Esse é o casal mais forte Esse é o casal mais forte que tem no momento Netinho e o Josi Netinho, GDK e Milane Tem que respeitar o casal É casal raiz, pai O Netinho e o Josi No máximo é dois dias que a gente passa separado Um só Depois ele vai no PV dela e fala Qual foi? Vai voltar ou não vai? Só pra te dizer Volta na hora, né, digaçada? Na fita a gente falou Eu quero essa aqui, ó Meu Deus do céu Chegou o maluquinho O homem que explodiu O Caribe Show O aniversário dele foi recorde de público Os japoneses do lixo da companhia O Alberto Martins Olha essa dupla aí, maninha Vai Alberto, bora Boa, japonês E hoje, quinta-feira, tem Caribe Show Mais um TBT do Caribe Todo mundo convidado Hoje, quinta-feira A quinta do Caribe E o quê? Só pra te amar Só pra te amar Lá tem mais uma Deixa eu registrar a presença aqui Do nosso grande amigo animal lá do Ponte da Saudade Convidado do maluquinho Seja bem-vindo, animal O nosso amigo Alain Boca Melão também Lá da R.A. Boutique já chegou DJ Jinguinho, somente de Guaracina Todo mundo já na hora aqui, mandinho Esquece, pai Vai lá que vai Estourado, pai Meu produtor tá de rock, ô Meu Deus Ele e o Motora Tá todo mundo de rock Meu Deus É Alain Com Boca Melão das meninas Onde que tá na área? Meu Deus do céu O Motora Jinguinho do Verde Tá de rock Meu Deus Bruno Verdeiro O Cheiroso de Coracinho chegou Como tu tá, né, cara Como tu tá Pegar uma pisa hoje Ela está de volta mais uma vez Ah, eu quero essa aqui Essa aqui, ó Rafael Siqueira É, Rafael Siqueira Chegou tarde, não foi? E o nosso parceiro Igor Mendes Também tá na área Até de cedo Diga, salto aqui Ele é a primeira gol Bora, Igor Olha o sapinho Não sei Se o tempo vai durar A dor que eu sou DJ Diego e o showman Isso é doido mesmo Ai Galera, vai chegando E o dia de dor É pra dançar É pra gostar É pra gostar Comigo Aqui Comigo Dinho 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 Yes Eu não quero mais, eu vou cantar Você vai se lutar, você vai me deixar Esse tempo é novo pra ajudar em mim O que é sentir Toma, toma, toma E aí, Deguinho e JdK Eu acho que como é que é Eu acho que como é que faz Eu acho que como é que é Eu acho que como é que faz Pra do lutador de JdK Agora Um, dois, três, ó E o nosso fotógrafo tá no meio da galera Batendo as fotos aí, ó Você bate a sua foto e pega na hora Aceita a pixie Desconto, pô Não entende que meu coração Só que amou você Só sei que o amor Bateu Meu coração é teu Não dá Amor Pra viver sem você Só sei que o amor Bateu Meu coração é teu Não dá Amor Pra viver sem você Hoje é dia de barra